Eu hoje joguei tanta coisa fora Eu vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim O céu de Icaro tem mais poesia que o de Galileu E lendo os teus bilhetes eu penso no que fiz Querendo ver o mais distante e sem saber voar Desprezando as asas que você me deu Tendo a lua, aquela gravidade Onde o homem flutua Merecia a visita, não de militares Mas de bailarinos, de você e eu Eu hoje joguei tanta coisa fora E lendo os teus bilhetes eu penso no que eu fiz Cartas e fotografias, gente que foi embora A casa fica bem melhor assim Tendo a lua, aquela gravidade Onde o homem flutua Merecia a visita, não de militares Mas de bailarinos, de você e eu Tendo a lua, aquela gravidade Onde o homem flutua Merecia a visita, não de militares Mas de bailarinos, de você e eu Merecia a visita, não de militares Merecia a visita, não de militares Merecia a visita, não de militares